Olá, história preservada. Hoje vamos conhecer a Casa Açoriana Museu Etnográfico. O local guarda o rico legado da migração dos povos açorianos para o litoral de Santa Catarina. O ponto org está no ar. Localizado em Balneário de São Miguel, em Guiguaçu, o museu é a primeira casa pública de preservação da cultura açoriana de Santa Catarina. O imóvel construído no século XVIII foi adquirido pelo governo estadual em 1978, foi restaurado e se transformou em museu, inaugurado em 1979. O local possui exposições permanentes, roupas e trajes da época, mobiliários e muito artesanato, como crivo, renda, cestaria, louças de barro. São referências culturais fortes dos migrantes que percorriam 7.600 quilômetros para chegar ao sul do Brasil. O William vai contar para a gente um pouquinho de como eram feitas essas viagens de Portugal até aqui o litoral de Santa Catarina, William. Nós recebemos nesse litoral uma leva de 6 mil açorianos, entre 10 travessias, entre 1748 e 1756, vindo a mando do rei de Portugal. Os açorianos, quando aqui chegam, encontram uma pequena população com aproximadamente 300 habitantes, e vão constituir, então, assim, a memória, a cultura, com as festas, os folguedos, as tradições, as lendas que os açores nos legam nesses anos todos. Então, o que é hoje Santa Catarina, o que é hoje o litoral catarinense, se deve ao bril dessa gente que aqui chegou para constituir essa região tão bonita que nós temos, tanto do ponto de vista cultural quanto do ponto de vista paisagístico. É bom notar que os açorianos, quando saem daquele arquipélago, a Revolução Industrial nem se deu ainda na Europa. Então, aqui, precisaram se constituir com a natureza, com as pessoas que estavam aqui, e construir um dos estados mais importantes da Federação do Brasil. A construção dos engenhos é muito forte nessa época. Tem a ver com essa questão de se adaptar ao solo, se adaptar ao clima, sobrevivência mesmo, buscar sobrevivência. Os engenhos entram forte nisso? Nós somos descendentes de um povo de uma criatividade muito forte. E quando vem para esse litoral, a gente precisa se adaptar à natureza que aqui está. É bom notar que a geografia dos açores vem de terras vulcânicas. Então, o trigo que lá se planta e outras culturas, ela se dá de uma forma diferente. E o trigo, evidentemente, nesse nosso litoral foi muito difícil de se adaptar. Então, o açoriano precisou aprender a cultura do plantio da mandioca. E tanto é que, durante um grande período, Santa Catarina foi um grande exportador de farinha de mandioca para outras regiões do Brasil. Mas toda a cultura soriana, seja ele no crivo, no bilro, que você precisa, evidentemente, dessa criatividade, você precisa ver a natureza, você precisa contar as suas narrativas, vem desse contato muito importante. A religiosidade muito forte, a questão de você manter preservada uma memória que veio do outro lado do Atlântico. Uma história tão rica nessa que você está contando. A gente vê a importância, né, William, de preservar tudo isso, de preservar esse legado tão importante com tudo que a gente vê aqui no museu. A memória, ela só se dá através da linguagem, à medida que o pai conta para o filho, a mãe conta para a neta, a avó conta para a neta. Então, esse legado, e principalmente esse local que a gente está aqui hoje, ele preserva tanto uma memória do patrimônio histórico, material, quanto um patrimônio histórico imaterial, que são as nossas lendas, que são as nossas culturas, as histórias que nós fomos aprendendo com os nossos antepassados. E é muito importante que esse trabalho hoje esteja sendo realizado para que, num futuro muito próximo, a gente consiga estabelecer uma nova ponte com nossos primos lá do distante Atlântico, né? Então, a gente costuma dizer sempre entre nós que a gente faz o nosso abraço Atlântico, né? E isso é muito importante. Santa Catarina hoje precisa investir muito mais num turismo que priorize essa memória, esse passado. E já que nós descendemos desses povos que, com tanto bril, se estabeleceram aqui e puderam nos ajudar a nos constituir, por que não a gente não possa, então, trazer mais esse contato nessa condição? Toda essa sua ligação, essa sua descendência com os Açores motivou você ainda mais para entrar nesse universo, pesquisar e conhecer cada vez mais, né? Sem dúvida. A ancestralidade fala muito forte, né? E eu fiz um trabalho recentemente ligado ao bordado tradicional do crivo, né? Que é uma cultura da nossa região aqui. E as histórias que se dão nessas rodas de crivo, que se passam de geração para geração, elas nos inspiram, então, a continuar esse trabalho. A nossa genealogia portuguesa, ela é muito importante também, ela é muito bonita, ela vai nos inspirando a compreender melhor o espaço que hoje a gente ocupa, até para que a gente ressignifique esse espaço que a gente vive e aquele que a gente pode visitar lá no nosso querido Portugal, né? Principalmente nos nossos arquipélagos lá de Açores e Madeira. São 275 anos de história com capítulos importantes. Este livro mostra o termo de registro de nascimento oficial da Vila de São Miguel, em 1852, um ato político, já que o núcleo colonial existia desde 1752. O local chegou a ser sede do governo durante um mês, no ano de 1777, durante a invasão espanhola. Em situações de ameaças, eles usavam este esconderijo para abrigar mulheres e crianças. O prédio é o mais antigo em conservação do estado de Santa Catarina. Valmir, como é que é feita a questão da manutenção aqui desse prédio? Esse museu etnográfico é vinculado à Fundação Catarinense de Cultura. Então, a fundação é a que é responsável pela manutenção da estrutura do prédio. Felizmente, nós temos agora uma notícia ótima, muito boa, de que vai ser revitalizado, fazer uma revista completa do nosso museu. Inclusive com acessibilidade que a gente não tem, com uma área externa de alimentação que a gente não tem. Nós temos dois banheiros que é para funcionário, não temos banheiro para visitas. E nós vamos revitalizar e fazer tudo isso para deixar isso aqui uma teteia, uma coisa linda. Melhor ainda do que já é, né? Com certeza, com certeza. O que o museu oferece de mais importante, na sua opinião? O nosso museu, a gente mantém hoje, a gente tem nove exposições permanentes. Dentro dessas exposições, nós temos roupas, vestimentas usadas na Ilha dos Açores, usadas também no litoral catarinense, porque o nosso museu tem 275 anos, que está completando da migração dos açorianos. e muitas roupas de lá vieram e estão expostas no museu. Nós também temos maquetes de engenhos usadas, instrumentos musicais. Então, nós temos variedades, que é tudo uma coisa da nossa história. Eu aconselho vocês a fazerem uma visita. Falando em visita, vocês trabalham muito essa questão de ter atrações para atrair os visitantes, que você chama de clientes, né? Então, assim, de que forma que é feita essa troca com a comunidade, com a sociedade em geral, para que os visitantes venham? É, a gente procura divulgar nas redes sociais o que a gente tem, né, de assim, de novidade. Não é porque, novidade para quem vem pela primeira vez, né? Mas a gente expõe, a gente explica o que a gente tem. E a comunidade, a gente tem muitos visitantes da comunidade e muitos também do Estado todo. A gente recebe muitos grupos de colégios que vêm fazer visitas, grupo de idosos, que a gente tem um pomar muito bonito, um gramado muito bonito. Nós temos churrasqueiras ali que eles podem usar à vontade. Então, acontecem muitos piqueniques. É gostoso ver a gurizada correndo, brincando, entendeu? Como os idosos para ver a história. De repente, muita gente que vem passou por esse exemplo. Ele viveu aquilo. E a questão da descendência é muito forte, né? Muito. Descendência da comunidade dos Açores. De repente, algum de nós aqui pode até ser descendente, né? A gente tem que fazer a geologia para ver até onde a gente pode chegar, né? Mas é muito legal esse nosso museu. Valmir, você mesmo tem muita identificação com as peças que estão aqui. Conta um pouquinho dessa relação boa aí. Eu trabalhei, eu fui agricultor. Meu pai era agricultor. Então, eu vendo atrás da gente, por exemplo, eu vejo muitos instrumentos agrícolas que eu trabalhei. Um carro de boi, por exemplo. Um arado. De repente, o que é aquilo pendurado? É uma canga. Eu sei tudo porque eu trabalhei. Os moinhos para moer a cana. Fazer a cachaça ou fazer, sei lá. O engenho de farinha. Tudo isso o meu avô, meu pai tinham. Então, eu adoro isso aqui. Eu estou em casa. Eu estou em casa. Imagina quantas histórias, quantas lembranças boas você acaba revivendo aqui e contando para as pessoas, né? É muito gostoso quando vêm, assim, uns visitantes e que a gente tem a mesma origem. Por exemplo, a gente fica conversando aqui. O dia que chegou um casal, ficamos quase uma tarde toda conversando e relembrando o nosso tempo lá, na roça. É muito gostoso isso. É muito gostoso. O museu tem esse papel, né? De trazer essas histórias, gerar essa identificação e mostrar o entendimento através do... A gente conhecendo o passado, acaba entendendo o presente, o futuro, né? É porque, às vezes, você está lendo uma matéria e você não visualiza o que você está lendo. Então, aqui você pode ler e você está visualizando o material. Então, você vai dizer, por exemplo, dos açorianos que chegaram aqui. Eles usavam, por exemplo, o carro de boi. Você está lendo ali e você olha do lado e você está vendo um carro de boi. Então, isso é... você liga a teoria com a prática. É muito, muito bonito. O acervo do Museu Etnográfico realça e divulga um conjunto de práticas e saberes que faziam parte da identidade das pessoas que se estabeleceram aqui. É uma maneira de estudar e preservar características importantes de um grupo social. A Ana, historiadora, vai contar para a gente a partir do momento que essas pessoas chegam, né, Ana? E começam a se estabelecer aqui na região. O que é rico disso tudo é que, quando ele se estabelece aqui, aqui já tinha algumas pessoas que são deixadas pelos próprios navios estrangeiros que rumavam, rumavam ao Plata, que passavam por aqui, que se abasteciam de água aqui na Cachoeira de São Miguel. Já tinha algumas pessoas por aqui, como bem o William falou anteriormente, e eles se agregam a tudo isso. Então, o que é interessante é essa riqueza que vem do arquipélago dos Açores, né, porque, como o William também falou, nós somos descendentes de um povo muito bravo, né? Um povo que enfrentou vulcões, que enfrenta mares pesados no arquipélago dos Açores, que enfrentou fome. E chega aqui nessa baía fantástica, né, porque nós somos, nós estamos para o olhar da ilha de Santa Catarina. Isso também foi um aconchego para esse açoriano que chega, porque aqui ele está na parte continental, mas ele enxerga a ilha capital, né, que hoje é a capital, que era antiga de esterro, Florianópolis hoje. Então, na verdade, isso vai dar também um aconchego a ele, né, porque ele vê um mar calmo, ele é um homem que vem lá da agricultura, mas ele encontra aqui uma praia bem extensa aqui e faz com que ele se lance o mar para pegar o pão de cada dia. E também o que é muito interessante de tudo isso, desse orgulho que nós sentimos de sermos descendentes de açoriano, eu sou descendente direta, né, aqui em São Miguel, eu acho que a maioria, né, se não for aqui, alguns italianos que tem aqui, todos são descendentes desse povoamento que veio do bloco central, mais precisamente, né, da ilha de São Miguel e também das outras ilhas próximas. O que é que eles chegam aqui, né, eles encontram essa baía maravilhosa, eles conseguem fazer as navegações aqui também já com ganchos, com armação, com o próprio desterro e se estabelece, né, e com isso eles trazem, aqui nós tínhamos uma Santa Cruz, bem perto da igreja de São Miguel da Terra Firme, que é assim que é chamada a nossa freguesia, primeiro, depois passou a vila de São Miguel em 1833. 1833, o que que acontece? Ele se estabelece muito bem aqui, com engenhos, né, eles vão construir engenhos, eles vão construir as primeiras canoas de Garapuvu para se lançar aqui o mar, eles vão, a mulher vai trabalhar muito no artesanato, que é a renda de bilho aqui, que depois ela some, né, daqui do nosso município, da nossa vila, mas vai ficar o crivo, o crivo humildeiro, que foram mulheres que produziram muito esse crivo, inclusive exportando, né, exportando para a Argentina, para o Rio de Janeiro, para fora também, para os navios que paravam aqui, elas vendiam, né, ou trocavam também, ou mercadorias, e esse trabalho foi, né, foi levado para outras regiões. O tear era muito firme aqui na nossa região. Aqui também, na região de Tijuquinhas, né, que pertence aqui à vila de São Miguel, se plantou trigo, mas infelizmente não deu, né, plantou-se uva, infelizmente não deu, se plantou também o figo, né, porque numa mesa soriana a gente sempre tinha o figo, mas também não deu, né, tudo isso, o nosso clima aqui não foi propício, e eles constroem essa beleza que hoje é esse sítio, né, que nós temos aqui, tombado pelo patrimônio histórico nacional em 1969, então isso aqui é uma relíquia. O Museu Etnográfico integra o Conjunto Arquitetônico, junto com a Igreja de São Miguel Arcanjo, a Chácara e os Arcos do Antigo Aqueduto. O horário de visitação é de terça a domingo, das 8h ao meio-dia, e da 1h às 5h da tarde, com entrada gratuita. O Ponto.org termina aqui, até o próximo programa. O Ponto.org termina aqui, até o próximo programa.